. E nesse vídeo vamos mais uma vez reagir a esse incrível artista que é o Dimash. Nós vamos reagir a ele cantando a canção Samal Tao no Tokyo Jazz Festival de 2020. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso novo canal. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no final dessa reação. Bom, o recado foi dado, então vamos lá o que interessa, porque o que interessa agora é o Super Dimash, então bora reagir. Incrível esses momentos. . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música Você vê que mesmo em uma região baixa da voz, ele consegue colocar muitos ornamentos, como o melisma, o vibrato. Ele sempre consegue tocar com muita qualidade. Isso demonstra versatilidade como cantor. Mas uma coisa que me chama muito a minha atenção e que eu acho muito, muito bom, eu acho excelente por parte do Dimash, é que independente de onde ele vai, onde ele vai cantar, ele sempre carrega com ele a cultura kazaki. Sempre ele leva o kazakistão junto com ele, os instrumentos, o que faz parte da cultura dele. E eu acho isso primoroso porque é uma oportunidade que ele tem de estar levando a cultura dele, de onde ele vem, de onde ele vem, honrar isso, mas também isso é muito importante porque traz uma diversidade musical incrível. Música 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 Ele está com muita emoção. E Ele está com muita emoção. E Ele está com uma música. Ele faz o melisma com um estacato. E o que eu ia comentar sobre esses melisas. E esses ornamentos que ele usa. É incrível como são muito bem encaixadas e refletem o próprio estilo da música. Porque vemos que é muito diferente de outros melismos que o Dimash costuma fazer em músicas mais contemporâneas. No caso, vemos que essa música é voltada muito mais para uma questão folk. E aqui ele utiliza ornamentos que são prontos, que são corretos para ser utilizados nesse tipo de música. E aí Uau! Eu vou comprar um sonho para mim. 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 Então, eu vou comprar um sonho para mim. Incrível. Os músicos que acompanham o Jimmy de général são extremamente talentosos. Incrível. Os músicos realmente são muito talentosos. O Dimash canta com a alma, ele canta com muita emoção. A gente vê que ele se conecta com a música de uma maneira incrível. Ele se conecta com tudo o que ele faz. Seja uma música calma, tranquila, Seja uma música mais dramática, Seja uma música mais agressiva. Independente do que ele vai interpretar, Ele sempre vai estar conectado de uma maneira única com a música. É verdade, ele sempre se entrega ao que ele faz e isso é encantador. É verdade. Mas de qualquer forma, tudo o que a gente falou aqui é a nossa opinião. Agora a gente quer a sua opinião. Deixe nos comentários o que vocês acharam de mais uma brilhante performance do Dimash. Se vocês tiverem mais sugestões, deixe sua sugestão nos comentários que a gente lê todos eles. E se você chegou no nosso canal através deste vídeo e se inscreveu, Ative a notificação e nos siga nas redes sociais e se inscreva no nosso novo canal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.